Olá meus queridos e amados irmãos, meus queridos amigos, olá você que nesta manhã ou nesta tarde ou nesta noite vem ouvir este áudio. Eu quero ser usado por Deus, quero ser a boca de Deus na sua vida neste momento e trazer a palavra que está no livro de Mateus 7, 26, onde a palavra diz Aqueles que ouvem as minhas palavras e as não cumprem, comparaloei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia Esse é o insensato, construir uma casa sobre areia, o que vai acontecer? A casa vai cair porque não colocou o alicerce que é Cristo Jesus porque muitas pessoas vivem em função de muitos deuses Nós sabemos que o único nome que nós podemos pronunciar que é o único caminho para chegarmos a Deus é o nome de Jesus Não há outro nome que nós possamos dizer que vai levar-nos à presença de Deus É só Cristo Jesus que pagou o preço na cruz do Calvário E buscar a outros é comparar com o homem que constrói uma casa sobre areia E quando nós buscamos o alicerce certo da casa bem construída nós pronunciamos o nome do Senhor Jesus que pagou um alto preço na cruz do Calvário para que nós pudéssemos termos vida E aquele insensato é aqueles que buscam os outros caminhos que não é aquele que disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao pai se não por mim E aí eu te pergunto Você está construindo a sua casa sobre areia ou você está construindo sobre o alicerce certo que não quebra e que não vai derrubar a casa? Esse alicerce é o Senhor Jesus E quando a casa está pronta é sinal de que você está pronto para receber toda a graça de Deus Porque quando nós dissemos que a casa está pronta é quando nós dissemos para você que você já está liberto que você já está liberto das tradições você já está liberto dos ensinamentos errados e você agora tem a plena consciência do Deus que você serve que é o Deus que tem como mediador Jesus Cristo o Senhor da glória Ele que pagou o alto preço na cruz do Calvário Então meus amados e queridos irmãos Comparar a um homem insensato que edificou essa casa sobre areia é comparar ao homem pecador o homem que não teme a nada o homem que a sua vida é mundana e aceita tudo que lhe for imposto pelo mundo e pela vida Essa aí é com certeza a casa construída sobre areia Mas aqueles que ouvem as palavras e cumprem as palavras são aqueles que estão no alicerce certo da casa bem edificada que foi construída sobre a rocha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nesta manhã que a graça dele venha sobre a sua vida e que você reconheça ele como o Senhor da sua vida e possa dizer Jesus Eu até aceito como o único caminho na minha vida e não terei outros caminhos porque o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida E com certeza meu amado irmão, minha amada irmã, meus amigos Jesus, você acabou de tomar uma decisão certa e que vai fazer toda a diferença na sua vida porque esta decisão está te colocando numa escada para que você possa chegar ao Deus Todo-Poderoso ao Deus da Glória e ter as promessas deles na sua vida Quais são as principais promessas de Deus? Salvação da sua vida Porque estamos no mundo, mas não somos do mundo Aqui nós estamos de passagem e nós aqui nessa passagem nossa nós podemos pegar a nossa passagem para o céu ou para o mundo de sofrimento Então que você nesta manhã possa meditar e entender que não há nenhum nome sobre todo nome mas somente o nome de Jesus como seu mediador da sua vida Que Deus te abençoe, te guarda e te faça muito feliz seguindo os passos de Jesus Cristo Em nome de Jesus, amém